E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Vai melhorar a condição do tempo até o final de semana. Hoje ainda tem muitas nuvens. A infiltração marítima que chega do mar em direção ao continente mantém as praias com céu nublado. Até mesmo a capital e a Grande São Paulo ficam com maior nebulosidade. Mas o risco de chuva é para a Serra do Mar e em alguns momentos da manhã também sobre o litoral, principalmente sobre a Baixada e o Litoral Norte. Vai melhorando gradativamente. A temperatura sobe até 22 graus, não mais que isso. Mas a umidade incomoda. É o que dá a sensação de frio. E durante a noite pega. O agasalho vai ser necessário. Tempo melhor a partir de amanhã. E vem sol, vem temperaturas de 24, 25 graus. Não faz aquele calorão que vai fazer na semana que vem. Por enquanto, tempo melhor e o fim de semana muito bom. É uma boa notícia, não é mesmo? Um abraço a todos.